Nossos funcionários sempre foram especiais. Essa não é a Susan, caixa do Banespa em Santana. Essa aí é uma modelo escolhida só pra deixar este filme mais charmoso. A verdadeira Susan é artista mesmo no dom, resolvendo a vida dos clientes. Num filme é bom ter uma modelo. Mas no banco você vai preferir ter a Susan de verdade. Banespa, olha aqui a nossa força. E jamais deixamos de acreditar no futuro. Vem saber, dê-me sua mão, vem ter. Vamos calcar as colinas da terra até o topo do mundo. O homem que luta é o forte, é o homem que faz sua sorte. O mundo tem um compromisso com um futuro melhor. Um novo tempo, Banespa. Pessoas capazes de sentir com emoção momentos importantes da vida. Quando o dia termina, os funcionários do Banespa têm a certeza de que uma grande tarefa está sendo cumprida. Eles são a peça mais importante de uma empresa, com uma responsabilidade maior no desenvolvimento. O mundo tem um compromisso com um futuro melhor no desenvolvimento. Viver Banespa é crescer. Durante o caminho, fomos pioneiros e desenvolvemos produtos que marcaram época. Cuidado com a costeleta, que é de estimação. Pois não, senhor. Espera aí, boneca. Meu anel na água, não. Pão-se os dedos, fica uns anéis. Que mãozinha macia. Ai! O que foi? O senhor não tem cheque especial Banespa, tem? Não. Eu já sabia. Cheque especial Banespa, para uma vida melhor. Prestação. Vestibular. Imposto de renda. Reforma da casa. Concerto do carro. Fim de férias. Mas a Poupança Especial Banespa está crescendo junto com vocês. Poupança Especial Banespa. Seu dinheiro crescendo todo dia. Com toda a inovação, também fomos os primeiros a mergulhar na onda da tecnologia. Há quanto tempo, hein? Estava com saudade. Engordou um pouquinho? Ah, assim é que eu gosto. Com o quê? Você está falando? Com o nosso dinheiro, bem. Com o nosso dinheiro. Usando o Telebanespa, você sabe quanto o seu dinheiro engordou. E ainda faz aplicações, pede extrato por fax, talão de cheques. Não desliga. Oi, dinheiro. Você engordou. Que bom. Telebanespa, o telefone do seu dinheiro. Chegou o NetBank em Banespa, o seu banco na internet. Para você acessar sua conta de qualquer parte do mundo, onde tem futuro, tem Banespa. Em todos os momentos, nossa história foi repleta de sonhos e realizações. Você não precisa esperar tanto para realizar os seus sonhos. Linhas de crédito Banespa, do tamanho do seu sonho. Fale com a gente. Juntos, transformamos em realidade o desafio de chegar ao topo do mundo. O Santander nos ajudou nessa escalada. E hoje estamos entre os dez maiores bancos do mundo. Foi assim que evoluímos. Unidos, hoje, somos o Santander Banespa. E o que já era bom, ficou ainda melhor, com base no bom relacionamento e na confiança sem limites. Todo mundo sabe como é um bom relacionamento. É aquele que é para a vida toda, todos os dias. Como o relacionamento que o Banespa tem com os seus clientes. Oferecendo os mais variados produtos e serviços. Cuidando para que o atendimento seja o mais completo possível. E sempre estimulando os clientes a acreditarem cada vez mais em seus sonhos. Se um bom relacionamento é aquele que faz você rir, se sentir seguro e se emocionar. Então o Banespa é o banco que mais sabe o que é manter um bom relacionamento. Banespa e você, uma relação de confiança. Obrigado por você fazer parte da nossa história. Você é muito importante para nós. Desejamos um feliz Natal e muitos anos juntos. Desejamos um feliz Natal e muitos anos juntos. Faça de cada dia um ano novo. Banespa, o banco de um novo tempo. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força pra cima que não cessa. Amanhã, venha saber. Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Vem saber, dê-me sua mão, vem ver, vamos calgar as colinas da terra até o topo do mundo. Vem ganhar, é hora de provar, conquistar o lugar que é mais seu a cada segundo. Vem ganhar, é hora de provar, conquistar o lugar que é mais seu a cada segundo. Vem ganhar, é hora de provar, conquistar o lugar que é mais seu a cada segundo. Vem ganhar, é hora de provar, conquistar o lugar que é mais seu a cada segundo. Vem ganhar, é hora de provar, conquistar o lugar que é mais seu a cada segundo. Vem ganhar, é hora de provar, conquistar o lugar que é mais seu a cada segundo.